Música Esse tal de zap zap é negócio interessante, eu que antes criticava, hoje teco a todo instante, quase nem durmo ao almoço e quem criou esse troço tem uma mente brilhante. Quem diria que um dia eu pudesse utilizar calculador e relógio, câmera, de fotografar, tudo no mesmo aparelho, mapa, calendário, espelho e telefone celular. E agora a moda pegou pelas redes sociais, é no face ou pelo zap que o povo conversa mais, talvez não saiba o motivo que esse tal de aplicativo é mais lido que os jornais. Eu acho muito engraçado porque muita gente tem um grupo só para a família, um do trabalho também e até aquele contato que só muda de retrato, mas não fala com ninguém. Tem o grupo da escola, o grupo da academia, o grupo da universidade, o grupo da poesia, tem o grupo das baladas, das amigas mais chegadas e o da diretoria. Tem quem mande oração, bom dia de vez em quando, quem só mande figurinha, quem só fica reclamando, nos grupos é que é parada, dia, noite, madrugada, sempre tem alguém teclando. Cada um que analise se é bom ou se é ruim, ou se a tecnologia é o começo do fim, talvez um voto vencido, porém o zap tem sido até útil para mim. Eu acho que a internet é uma coisa muito boa, tem coisas muito importantes, porém muita coisa à toa. Usar de forma acertada ou, por ela ser usada, vai depender da pessoa. Comunicação é bom, vantagens que hoje se tem, feliz é quem tem amigos, fora das redes também, a vida só tem sentido, quando o que é permitido é aquilo que convém. Para quem meu verso rimado acabou de receber, compartilha essa mensagem que finalizo a dizer, viva a vida intensamente, porque é pessoalmente que se faz acontecer. Obrigado.